para saudações netwebáticas e então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite e temos uma atualização depois do update 12.20 que trouxe novos outfits trouxe os helicópteros e algumas mudanças também no mapa com uma plataforma ter sido destruída Uau o que é que aconteceu ali não saberemos mas sabemos que o código para vocês usar é netweb na item shop para poder então fazer as vossas compras normais e estarem a ajudar a mim e ao canal vamos então aqui analisar esta loja e temos aqui uma das skins novas deste novo update que é a emissária a emissária isso de segundo melhor não existe portanto 800 freebugs tem uma skin normal muito alta com um outfit assim um pouco assim mais protegido com ali com um escudo e tal mas não é assim aquela 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 skin que dá tipo epá tenho de gastar mesmo estes freebugs nisto temos a rádio espião nunca se sabe quem está a ouvir não é portanto uma mochila bastante porreirinha mas não me passa disso depois temos o ponto zero esta esta skin de pai três em três semanas volta à loja não sei porquê gosto muito desta skin portanto temos aqui 500 freebugs para armas e veículos e basicamente é isso depois temos aqui o zero é esta skin assim portanto uma skin que passa despercebida algumas anos do mapa como a água por exemplo se tiveres parado não é muito perceptível bem tem aquela cena do ponto zero do fluxo que dá para não estar mais perto não é mas dentro da água torna-se quase invisível mas ali a mochila um buraco negro um buraco quando vocês tiveram a olhar três dias sabendo que havia buracos melhores para onde olhar pois pronto temos aqui então estes dois o crono está de volta portanto este por acaso também é porridinho não sei porque é que não comprei ainda porque não posso gastar dinheiro em tudo não é mas não se pode ter os v-bugs todos as cenas do inventário temos também aqui clássico a temporal parte do conjunto de areias imortais e está no jogo desde a temporada 9 também muito fixe temos então aqui a tempestade de areia este tem versões diferentes sem o capuz sem a máscara sem o capuz portanto alguns estilos com estas seguintes temos também a versão masculina igual temos aqui por exemplo o que eu estava a dizer que é sem a máscara e sem o capuz portanto são mascaras são seguintes fixe tem três dois estilos alternativos para o outfit temos aqui também um emblema é um envelopamento para armas e veículos portanto está muito fixe de notar que agora não aparece aqui o barco nem o helicóptero é que são os dois veículos portanto continua só aqui a cena depois temos aqui patife não traz escape do ônibus de batalha mas pronto esta seguinte da temporada 4 foi quando a prisão deixou de existir basicamente é uma seguinte já muito reconhecida e está no inventário de muita gente está agora na loja novamente portanto custando então 1500 v-bugs a assassina árticas está de volta mais uma vez estas skins de tryhard de temporada 1 e 2 de vez em quando marcam presença vezes demais na loja mas pronto prepare-se para o frio isto é o parto do conjunto comando ártico e está comendo isso desde a temporada 1 1200 v-bugs eu acho caro mas pronto temos aqui o emote negativo não não aqui não neném apurrei 200 200 custa 200 portanto 200 v-bugs temos então aqui as runas radiantes envelopamentos reativos ativam uma animação ao disparar armas eu posso disparar a arma carregando no R3 portanto vocês podem ver ali eu mudo ali a cena se eu mudar de arma acontece mesmo não é que se note muito durante o jogo mas pronto portanto 500 v-bugs isso é um envolpimento então reativo temos também aqui a marca registrada portanto mostra aqueles movimentos que só você sabe fazer está no jogo desde a temporada 9 portanto está muito fixe 800 v-bugs mas está fixe temos aqui o desafio da tampinha ok ele caiu vem sempre dado ok agora conseguiu está fixe dozenos têm duas animações portanto dozenos também é bastante aceitável não é aceitável não é e pronto eu vou comprar porque pá tem que comprar não é e conseguimos resgatar é uma compra que eu fiz portanto é porreiro 200 v-bugs também não é por e além temos também aqui o alfaiate depois da utilização este skin chegou à loja portanto soldado da sorte estiloso reativo exibe padrões de luz únicos ao eliminar oponentes causar dano ganhar vida e escudo isto é parte de um jogo de saqueador estiloso e está no jogo a partir do dia do dia 17 após a atualização continua cá no dia 18 porque é este dia que estamos a fazer lojas desta mochila assim máquina de postura aquelas antigas que vocês podem terem contato com as vossas avós aqui se há às vezes também com as vossas mães 1.500 v-bugs e a cena da capa é reativa mas pronto temos também aqui as lâminas personalizadas feitas sob medida para a batalha e também está porreiro custa 800 v-bugs também está bastante acessível tendo aqui uma das skins novas temos continua cá o líder da equipa trevo vocês já viram não vou mostrar mais nem falar mais disto temos também o trevo da sorte depois temos também a acaso e também o toque verdejante portanto são os skins que chegaram e continuam cá temos a sargenta trevo verde boa sorte lá fora parte do conjunto trevo verde está no jogo desde a temporada 3 portanto esse tem os feedbacks comprem igual ação depois tem que esperar um ano aí temos aqui também os atacantes o passageiro sobretudo também voltou à loja ontem e permanece cá e vocês podem comprar porque só daqui a um ano vocês conseguirão esta skin novamente temos também aqui o envelopamento armas e veículos este cá será só armas temos aqui este lado temos aqui o pote de ouro também é uma ferramenta de colecta muito porridinho medas a dizer os feedbacks temos também aqui a esmagadora esmeralda não é muito porridinha a nice 100 v-bugs e temos aqui o chovendo dobrões eu até comprava isto mas tenho as notas também tinha as moedas não é mas não já comprei uma não posso comprar tudo não é pessoal esta é a loja então para o dia 18 de março de 2020 mais uma vez usa o Quoric Netweb na loja estão-me a ajudar a mim e ao canal e protejam-se a vocês e aos vozes com esta cena do vírus que anda por aí e que está a alarmar a população mundial sou Netweb fica bem joga muito aproveita este tempo de quarentena para fazer aquelas vitórias royales ou para ultrapassar os teus os níveis do passo de batalha completar os desafios tens muita gente a quem pode pedir juro porque muita gente está em casa e passa o dia inteiro a jogar não é vocês agora aproveitam bastante bem mas depois terão que se aplicar para recuperar o tempo que estão agora na semana de quarentena quando a coisa acalmar mais uma vez sou Netweb fica bem joga muito Netweb is off arrasa aqui vocês eu 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 Obrigado.